Quantas noites não durmo A rolar-me na cama, a sentir tanta coisa Que a gente não sabe explicar quando ama O calor das cobertas não me aquece direito Não há força no mundo que possa afastar Este frio em meu peito Volta, vem viver outra vez ao meu lado Eu não posso dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Volta, vem viver outra vez ao meu lado Eu não posso dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Eu não posso dormir sem teu braço Quantas noites não durmo A rolar-me na cama, a sentir tanta coisa Que a gente não sabe explicar quando ama O calor das cobertas não me aquece direito Não há força no mundo que possa afastar Não há força no mundo que possa afastar Este frio em meu peito Volta, vem viver outra vez ao meu lado Eu não posso dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Volta, vem viver outra vez ao meu lado Eu não posso dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Eu não posso dormir sem teu braço